Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza. Na minha bibliotecária, ela trabalhava na biblioteca e ela sempre fazia uma, porque eu sempre fui muito gordinha. Então, ela sempre falava assim, ai Fran, se tu emagrecer, eu vou te dar um presente bem lindo, Fran. E eu falava assim, ai, eu vou emagrecer. Então, eu vou emagrecer, eu falava assim, porque eu quero ganhar o presente. Mas aí, depois eu olhava a comida, minha mãe fazia a comida, eu falava assim, ai, eu acho que eu não vou querer o presente mais, não. Eu vou comer, porque eu nem sei o que ela vai me dar, vai que eu não goste. Daí, a minha mãe falava assim, ai, Lélia, mas é que ela quer te ajudar, Lélia. Daí, eu falava assim, ah, mas eu só vou comer hoje. Daí, então, daí no outro dia, e ela sempre pegava, e daí Fran, cada vez que eu trabalhava lá, ou na escola, assim, né, porque na escola a gente sofria muito aquele chamado, que hoje tem esse chamado bullying, né. Fazia piadinha, tipo assim, se desse um incêndio aqui na escola hoje, e se nós ficassem trancados aqui dentro, ninguém ia passar na janela. Ah, todo mundo passava, só a Fran e o Jorge que não. Daí, todo mundo ria, né, porque ela tirava sarro, né. No dia de educação física, tu ia se pesar, todo mundo queria saber quanto é que tu pesava. Era horrível.